Show, Satanás! Show, Satanás! Show, Satanás! Você tá possuído, meu irmão! Você tá possuído! Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus, encontrei Jesus. A bateria, você tá dentro da noite, estande, festa e sal�o, eu derra um pulpo de cabeça, leões, leões, né? Leões de Michigan. Só fora, seria fora e a pessoa tem que ir pro céu, a pessoa tem que ir pro céu, por dentro da maneira mais abençoable. Abre a mão, essa mulher que a gente tomava sua mãe Ah, fala de fumar a boca, miserável Eu volto o trofé Saí pro céu sem se abandonar o pecado Ninguém vai pro céu com o pecado, calma, suja, não, rapaz O céu não virou, você não tá pegando a minha Mentiroso, filho do diabo, ou filho de satanás Filho do diabo, ou filho de satanás Prega a verdade pras almas, miserável Prega a verdade, miserável Prega a verdade, miserável Duelo da religião A da obra precisa da boliada Come nos boteca e não paga Ela come nos paga e não paga Ela come nos paga e não paga Chega aí, ela come nos paga e não paga Chega aí, chega nos paga e não paga Chega no espada e não paga Para de condenar os outros, vai tregar a palavra, rapaz? Não paga, não paga, não paga Não paga a verdade Não paga a verdade que é, irmão Ele é um falso de promessa Ele é esse, irmão Que que é isso, irmão? Misericórdia Ele Eu, Jesus é bom demais Ele Eu, Jesus é bom demais Jesus é bom demais Grava isso aí, coloca no YouTube Vou colocar lá no YouTube, moço Vai no YouTube, Jesus é bom Salva, limita Eu, Jesus é bom demais Eu, Jesus é bom demais Eu, Jesus é bom demais Minha filha não sei pregar a verdade É porque ele não prega Porque as pessoas estão tudo pegadas Falando que as pessoas vão ir pro céu De qualquer maneira Jesus não fez ninguém de orelha furada, não Esse ano pega a salva Que leva lá pra igreja batista Esse ano pega a salva Que leva lá pra igreja batista A igreja que não prega nada 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 A pastoras tá tudo pegada A vida coordena Aqui o senhor tem, ó Deixa eu mostrar a senhora Dez E falta o processo que eu dei em ti Boa glória Deus Deus Jesus é bom, salva, limita Pura, transforma Jesus é o caminho, a verdade A vida Jesus Só isso Só isso Só isso Jesus é bom Você vai colocar Do seu jeito Ah, Deus Olha o que eu vou fazer Tá Vamos desfitar lá Colocar do seu jeito Você vai falar Jesus Não vai nada Que Deus 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 abençoe a sua vida De todo mal Senhor Guarda ela Ajuda ela Vela força Vela saúde Vela paz Pai Tem misericórdia Reprinde toda a opressão Na vida dela Agora Sai do caminho Dessa mulher Em nome de Jesus Toda a alma das trevas Agora Em nome de Jesus Sai da vida dela Agora Em nome de Jesus Capeta Sai do coração dela Sai agora Em nome de Jesus Sai Deus abençoe a senhora Viu irmão Tá Vá para a igreja Jesus chama a senhora Demais É um plano na vida A senhora Viu Jesus é bom Tá Salve Liberta Deus chama a saúde Paz Viu Só Jesus Eu tô comendo Não tô comendo Não tô comendo Eu de nada Dá incerto Amor Tô comendo Não tô comendo Tô comendo É a verdade É a verdade Nosso profeta Tá enganando As almas Condenar quem Vai condenar ele É Deus Eu não Eu sou Deus Eu não Ele vai condenar Ele que tá falando Mentira Tira Tira Ele levou a Dalma para a Batista, onde os filhados estão pintando a boca, pintando o óleo, cuidando de mim. Mas deixa ele pra cá. Deixa ele pra cá. Deixa ele pra cá. Pra cá. Aonde que vai? Pra cá. 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 Vai conhecer a Bíblia, você é pra combater as pessoas. Obrigado, meu irmão. 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 Obrigado, meu irmão.